Bom dia, eu vou falar do que que desencanta a gente, desilude do que vai ser do Brasil e falando na verdade no sentido de dilema, porque se eu estou falando em desilusão e desencanto mas estou fazendo o vídeo, é porque a gente quer acreditar, só que pensando em acreditar no que vai ser do Brasil a gente não vê por onde a coerência, o sentido que vai dar um rumo para que o Brasil tome jeito a gente não vê, a gente só quer acreditar, mas a gente não sente que tem condições então, numa data como hoje, em que nesses dias o que ferve na mídia nacional é uma onda, uma coisa de bate-boca, mais bate-boca de Bolsonaro que o surgimento do Bolsonaro, a projeção do Bolsonaro, tudo em cima dessas discussões de bate-boca e acontece que essas discussões, esse drama que se cria, nada disso é prático nada disso tem efeito nas coisas que realmente são práticas para que a vida funcione no Brasil então, isso para dizer que aí o que acontece, a mídia pega e se ocupa disso, se ocupa dessas confusões da cabeça do Bolsonaro, que não funciona para ser simpático para a opinião pública e quanto que o que as pessoas precisam para viver tem lá nada a ver com quem diz ou quem deixa de dizer qualquer coisa e quanto mais Bolsonaro então, se ocupa disso, coloca o tempo nisso e aí então, na confusão que se cria a fumaça que se levanta, muita fumaça que se levanta em cima desses assuntos de discussão de ideia de preconceito e fica falando, batendo, jogando fumaça, fumaça, fumaça em cima disso e não se ouve falar que, por exemplo se é para se falar de erros de Jair Bolsonaro dizer que o Procurador-Geral da República que ele colocou está sentando em cima do inquérito do Rodrigo Maia que é um inquérito sobre Caixa 2 primeiro, esse negócio foi mandado ser suspenso ficou parado seis meses e agora, esse Procurador-Geral da República vou repetir, tá? nomeado pelo Jair Bolsonaro presidente, né? pois é, esse cara agora está mandando a polícia voltar à investigação no começo então, é... e olha que eu estou falando de quem? Rodrigo Maia o cara que é presidente da Câmara dos Deputados um sujeito que pauta o que tem que ser votado e o Brasil está na mão de um camarada desse e aí é que volta aquela história, sabe? do que muito foi feito na justiça em cima de política corrupta chegou no Lula e parou no Lula como se, por exemplo um Rodrigo Maia da vida fosse um santo dentro dessa história e aí, cadê? Cadê a mídia? e eu... não sai da minha cabeça uma coisa esse ano, 2020, é ano de eleições municipais e eu quero saber da mídia aliás, uma coisa que eu nunca vi a mídia fazer é bater em cima mas não é achar um pra Cristo não é arrumar um boi de piranha, não é ir pra cima de verdade do que acontece nas campanhas desses municípios por aí afora o que que fazem os senhores candidatos a prefeitos e os senhores candidatos a vereador distribuindo favor dando presente montando os seus currais estou falando disso porque isso é ilegal e cadê a mídia bater em cima disso? então, dessa confusão toda aonde a gente chega é o seguinte se não vai se dar providência em questões práticas pra onde é que esse Brasil vai tomar jeito? no que está precário nas escolas no que está precário no atendimento de saúde no que está precário da infraestrutura das cidades olha essa época dá uma chuva de 15, 20 minutos as capitais sem infraestrutura as ruas já viram riacho se chover um período inteiro do dia uma manhã ou uma tarde já o trânsito vira um caos então isso pra dizer o que? fica essa gente se elegendo da forma como eles se elegem comprando o voto o Supremo Tribunal Federal nos idos dos anos pra trás tirou o financiamento das empresas aí os caras pegaram e emplacaram financiamento público me vai o senhor presidente o senhor presidente Jair Bolsonaro e sanciona o fundo eleitoral de 2 bilhões tanto dinheiro pra campanha o que que justifica compra de voto que os bandidos que estão no controle do país desde sempre que eles continuem que a democracia seja uma mentira que a democracia seja uma grande farsa no país essas três coisas compra de voto a máfia bandida que controla o poder público continue controlando eles próprios e quando não eles próprios as suas crias e é daí o seguinte então com isso eu vou encerrar aqui com uma coisa que eu vi agora nessa viagem que eu acabei de fazer estou voltando a afiliada da Globo aqui em Fortaleza a TV Verdes Mares colocou num shopping uma exposição do histórico do funcionamento e aí eles colocaram um questionamento pra ser gravado aí quem quiser quem tiver a decisão voluntária de gravar a mensagem pra responder a pergunta o que que você espera que seja mostrado na televisão nos próximos 50 anos bom eu em linha gerais eu quando eu gravei eu disse eu ouço em qualquer auto-ocupação e por isso precisarei da sua colaboração você que possui não faz nomes de bagagem que não por favor apresente seu funcionário no trono de número 11 para desfaixar seu programa assim garantimos mais segurança e garantimos que a vida não importa não evitaremos atras por acumulação agora pedimos também que bolsa de mochila seja convidada na loja da informação e informamos que todas as famosas que não que a passagem é que a minha expectativa com relação ao trabalho de mídia jornalismo é que seja mais coerente com a realidade com a verdade e nessa linha eu discorri lá algumas opiniões e daí então que para TV Verdes Mares para qualquer emissora para qualquer grupo que faz o serviço de jornalismo para os próximos 50 anos comece agora pelo zero 2020 colocar o jornalismo nas cidades e acompanhar o que é que os senhores candidatos fazem deles deles terem uma responsabilidade social de denunciar os atos ilegais que acontecem dentro da campanha tá que é a grosso modo na fachada na farsa é a amizade dos candidatos viu como que os como é que essa amizade como é essa essa simpatia dos candidatos quando é em ano de campanha que é ilegal que é é coisa de justiça e e e é coisa de processo e daí que a imprensa tinha que ter um compromisso de de tratar de ajudar o povo a tratar isso e não ficar como vem gerações e gerações tratando esse comportamento eleitoral como se fosse uma coisa normal e natural no formal na letra da lei tá lá que o que essa gente faz em campanha isso é ilegal e é passível de ser punido aí aqui e acolá eles pegam um boi de piranha faz uma reportagem e diz que pegou alguma coisa enquanto que na verdade é um padrão é uma coisa que se reproduz se repete em toda parte pelo país e toda eleição sempre de novo e daí que inclusive e pior tá porque falando isso você sabe o que é ruim é que isso constranja as pessoas de uma forma e no caso principalmente os eleitores as pessoas os cidadãos comuns eles sejam constrangidos que aí então ao invés deles pegarem as migalhas que os políticos dão em campanha pra depois eles assumirem o cargo e ficarem administrando a miséria que é o que eles fazem enganando iludindo por que que eles não fazem o que tem que fazer porque tem um dinheiro que tá amarrado com os combinados de campanha com os contratos tem a patotinha dos endinheirados que que tão ao redor do do candidato político que quando o candidato é eleito e ele entra esses sanguessugas esses parasitas tão tudo escanchado no político tão tudo pendurado no político e o político já entra devendo a essa gente os contratos e as coisas que eles têm que fazer que vai sangrar o dinheiro das prefeituras sem ninguém ver e cadê o dinheiro pra fazer o que tem que fazer é como se não houvesse o dinheiro então é essa farsa sabe é isso aí é que aí as pessoas ficam e a pessoa vendeu o voto a pessoa até ameaça reclamar de repente até numa angústia maior num desespero ela acaba reclamando em algum momento mas a reclamação não tem não tem fôlego ela se acaba logo porque a pessoa logo ela é pega pelo pé porque ficou amiga do 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 devendo devendo favor então aí é que esse é o assunto sabe esse é o assunto porque o 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 e fala besteira e sabe e o que de prático isso instrui a criança da escola pública o que que de prático essas esses bate-boca é é sabe essas coisas de comadre de esquina tira o a pessoa que está precisando do médico da fila ou põe um remédio ou faz um uma rua que tenha escoamento de água para bueiro ao invés de ser o asfalto direto colado na na guia da da calçada sem sem escoamento de água sem o o a valeta para o escoamento de água sabe então aí é isso aí é que tá ruim sabe tá ruim esse Brasil que é o Brasil que se dá para confusão ao invés de se dar para a solução dos problemas é o Brasil